Bom dia, Jacareí. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 10 de outubro, 10 do 10. Ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã. Manhã de quinta-feira já deu uma chuviscadinha aqui, uma regadinha na nossa cidade de Jacareí. E agora você acompanha comigo as principais notícias da nossa cidade. Os pontos de apoio ao longo da rodovia Presidente Dutra oferecem suporte essencial aos romeiros que se dirigem ao Santuário Nacional. Nessas paradas, os viajantes podem encontrar água, alimentos e muito carinho. Confira os detalhes na reportagem. Na estrada para a Aparecida, a fé move milhares de romeiros que, a pé, enfrentam o calor intenso e os diversos desafios da peregrinação. Ao longo do caminho, eles não estão sozinhos. Voluntários de diversos projetos oferecem não apenas alimentos e cuidados, mas também carinho e orações, fazendo dessa jornada um verdadeiro ato de solidariedade. Eu fiz duas vezes o caminho a pé para cumprir uma promessa. Desculpa, emoção. E eu vi quanto era importante esse apoio para as pessoas que estão caminhando. Então, a gente resolveu fazer isso e, graças a Deus, dos pioneiros de 12 anos atrás, hoje nós temos, de São Paulo até o Rio de Janeiro, cadastrados 110 pontos de apoio para os peregrinos. Então, é uma satisfação muito grande, porque quem já caminhou embaixo de chuva e sol nessa doutra sabe o quanto é importante você ter um ponto de apoio. Às vezes é uma massagem, às vezes é um curativo, né? Alimento, que tem várias histórias de milagre que a gente acaba conhecendo, né? De várias pessoas. E, às vezes, pessoas que estão caminhando há vários dias sozinhos e sentindo a falta até, às vezes, de um abraço, sabe? De um carinho, de ter um acolhimento e para dar força para a pessoa continuar até no caminho da fé. No ano passado, 11 milhões de devotos passaram por Aparecida. E a expectativa é de um aumento de 20% neste ano, tornando o papel dos voluntários essencial. Nós começamos a montar segunda-feira passada, para você ter uma ideia. Então, uma semana só para você montar. E começamos a atender na sexta-feira, é muito gratificante. Isso é... não tem... Não tem palavra. Não tem palavra. Porque você atender o povo é... Bem disto. Nossa, é muita graça, é muita gratidão, porque Deus é muito bom. E aqui eu esqueço todos os meus problemas, aborrecimentos, né? Que a gente, todo mundo tem, né? Aqui eu esqueço. É uma semana que aqui eu vivo, estou aqui para eles. Para me doar totalmente para eles. É, eu fico contando os dias para chegar em outubro, dia 5 de outubro, para mim estar aqui. Olha, esses sete anos é com muita garra, amor no coração. A primeira coisa é ter o amor no coração, para você estar mexendo com esses pelegrinos aqui, que eles vêm, são pessoas maravilhosas, você não tem noção, viu? Eles têm muito amor e você também tem que dar amor. O segredo é o amor. Em Jacareí, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, instituiu uma homenagem aos voluntários que ocorrem os romeiros durante as romarias à Aparecida. É escolhido umas quatro pessoas para ir lá, pegar o diploma desse projeto. E todo o munícipe da cidade de Jacareí, evangélico também, dá apoio. Todos os munícipes da cidade dão apoio para os romeiros. Porque, olha, é muito difícil para eles sair a pé para ir para o Príncipe do Norte. Então, aqui eles têm o apoio completamente, realmente certo aqui. Cada peregrino tem sua história. Muitos vêm de longe, enfrentando longas caminhadas, movidos pela fé. Luiz é da Bahia, mas veio até a capital paulista para dar início à sua caminhada. E fala sobre a emoção da jornada e como o apoio das pessoas é importante ao longo do caminho. É um sentimento de muita emoção, né? Nos chamou muita atenção a solidariedade das pessoas da região que nos acolhem aqui nessa caminhada, pontos de apoio. A gente tem encontrado demonstrações de carinho muito grande e de amor, né? E de pessoas que certamente estão em torno desse objetivo, em torno da Mãe Maria. A gente vem debaixo de um sol exaustante, né? Então é muito confortável saber que nos próximos dois a cinco quilômetros a gente vai encontrar água fresca, um suco. E sobretudo, é muito amor e carinho das pessoas, né? Apesar das dificuldades, a devoção continua sendo a força que guia muitos fiéis ao longo desse trajeto. Tenho fibromialgia, tenho esporão, o esporão está gritando aqui, mas graças a Deus, Deus me dá força, porque o meu grupo fala que eu sumo. Parece que não tem nada, mas é pela fé mesmo, pela oração. Esse ano, eu vinha pela fé mesmo só, porque graças a Deus sou bem abençoada, não tenho para pedir nada, só agradecer, né? Mas esse ano eu estou vindo por uma tia que está com tratamento de câncer também. E aí as orações que todo mundo pede, né? Mas para ela, minha tia, trouxe camiseta para ela, para poder abençoá-la na aparecida, para ela vestir depois. A minha do ano passado, vou deixar lá. Histórias de superação e solidariedade se misturam a cada passo nessa jornada. E seja pela fé ou pela força de quem estende a mão, todos caminham com um único objetivo, chegar aos pés de Nossa Senhora de Aparecida. Isso aí, você que é motorista, cuidado, a Dutra está bem carregada. Hoje já deu uma chuvinha aí, que já deu uma amenizada para os comeiros, mas ao mesmo tempo o trânsito está realmente bem carregado, bem perigoso. Então, fique atento você que dirige na Dutra. E a carreta móvel do programa Mulheres de Peito realiza exames gratuitos de mamografia em Jacareí até amanhã. As mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar RG, cartão do SUS e um pedido médico. Já pacientes de 50 a 69 anos podem levar apenas RG e cartão do SUS sem a necessidade de pedido do médico. A carreta atende por ordem de chegada de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas e ao sábado das 8 ao meio-dia por meio de distribuição de senhas no período da manhã. A unidade está localizada na Avenida 9 de Julho, no Parque dos Eucaliptos, na região central da cidade. E a Associação de Combate ao Câncer de Jacareí realiza no dia 10 de outubro um bingo. Confira mais informações com a Alice Pinheiro. O bingo da Associação de Combate ao Câncer de Jacareí acontecerá no dia 10 às 19h30 no Chico Pizza, localizado na rua Aparício Lorena, número 83, no bairro Jardim Liberdade. A presidente da associação nos traz mais detalhes sobre o evento. Vera Lúcia, qual o objetivo da sessão Entre Amigos? O objetivo é angariar fundos para compra de remédios, medicamentos e suplemento alimentar. Nós também doamos as próteses, quando necessário, para os pacientes do SUS. Então, são os pacientes que precisam e que são atendidos pela assistente social. E quais prêmios serão sorteados? O primeiro prêmio será de R$ 300, o segundo de R$ 200 e o terceiro prêmio de R$ 100. Temos também as intermediárias, que são brindes doados pelas lojas e por voluntários. Nós temos Natura, nós temos também uma batedeira, nós temos cestas de frutas de chocolate e uma cesta da café da manhã. E temos também um voucher da Moda Má, que nós já temos nas mãos. E temos também óculos de sol e vários outros brindes que ainda chegarão. E para quem quer participar, como faz para comprar a cartela? Nos procurando na associação, ou uma das voluntárias, ou então na hora, lá no bingo mesmo. Nós vamos ter algumas cartelas para vender. Perfeito, obrigada pelas informações. Reforçando então, o bingo da associação acontecerá na próxima quinta-feira, dia 10, às 19h30, no Chico Pizza. Alice Pinheiro, para a TV Câmara Jacareí. Pois é, hoje então o bingo aí da Associação de Combate ao Câncer. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos da última sessão e vai saber mais sobre a programação para o fim de semana. A gente volta já. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviços de Emergência. Para acionar a Defesa Civil, DISC-199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Já voltamos e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 31ª Sessão Ordinária do ano. O vereador Roninha, do Cidadania, teceu alguns comentários sobre o projeto de lei de autoria do Rogério Timóteo, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Jacareí o dia da evangelização global. Confira. Então, por isso que quando a gente fala em evangelização, quando a gente fala num projeto desse, ele tem que funcionar. Aqui em Jacareí tem um projeto de lei. Há muitos anos atrás tinha uns eventos na prainha que não se realiza mais. Mas o próprio poder público coloca dificuldade para realizar, que era a origem africana, que é onde encontrava a Umbanda, fazia aquelas festas na prainha, eles davam ali as oferendas ali no Rio Paraíba para os deuses que eles acreditam. Não tem mais, pastor. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando você coloca um projeto desse, o projeto é o poder público não deixar fazer. Você está entendendo? Não deixar fazer. Porque tem que acontecer, porque é importante um projeto desse para evangelizar a cidade. Seguimos com o vereador Roninha, que também se manifestou a respeito do ato solene, que homenageou alguns professores do município. Para o parlamentar, trata-se de uma cerimônia importante da Câmara. Acompanhe. Não é a única profissão que realmente vocês trabalham. Trabalho antes, durante e depois. Então, quando dá o sinalzinho que as crianças põem a mochilinha nas costas, não acabou o trabalho de vocês. Então, vocês são heróis. Heroínas. Então, eu saio desta casa com o dever cumprido e com a honra de poder ter feito o meu melhor e deixado um legado aqui para os próximos anos e para os próximos gestores da Câmara Municipal e da Prefeitura. Mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere lá no nosso portal, que é jacarei.sp.leg.br. E o fim de semana está próximo e com ele o Dia das Crianças. Portanto, nossa programação está recheada de diversão e lazer para todas as idades. Se liga! Oi, oi, galera! O fim de semana está chegando e junto com ele o Dia das Crianças. Portanto, temos uma programação recheada de diversão e lazer para todas as idades. Até porque todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Se liga! Na sexta-feira, dia 11, acontece a tradicional Batalha de MCs na Sala Mário Lago, às 19h. E lembrando que o evento tem classificação indicativa para maiores de 10 anos. Já no feriado, dia 12, o Museu de Antropologia oferecerá às 15h uma oficina de arte chamada Bonecas Abayome, com o objetivo de transmitir e valorizar a cultura africana para as crianças e também confeccionar as bonecas abayome, que são símbolo de resistência e tradição africana. Domingo, dia 13, o SESI de Jacareí fará uma programação voltada para a criançada. Das 9h da manhã às 5h da tarde, acontecerá uma série de atividades que vão tornar o dia do seu pequeno ainda mais divertido e especial. O evento chamado Brincadeira e Companhia é único e cheio de surpresas. Se é a sua primeira vez, prepare-se para se encantar com a energia contagiante que tomará conta de cada espaço. Para outras informações, é só acessar o site jacarei.cessp.org.br ou as redes sociais da instituição. Quinta-feira, dia 17, às 19h, teremos mais uma exibição de filme no Cine Clube Jacareí. Dessa vez, é It a Coisa, capítulo 1, com classificação indicativa de 16 anos. A história de terror conta sobre um grupo de adolescentes que investigam uma série de desaparecimentos, até que eles descobrem que o culpado é um palhaço cruel que se alimenta do medo de cada um. Vale ressaltar que, após o encerramento das sessões, acontecem debates do filme exibido e sorteios de brindes. Para informações adicionais, acesse arroba Cine Clube Jacareí Oficial. E essa foi a nossa programação. Nos siga nas redes sociais, arroba TV Câmara Jacareí, para ficar sempre por dentro do que está rolando na cidade. Aproveitem o feriado e até semana que vem! E sexta-feira, dia 11 de outubro, acontece a 12ª Noite da Paelha, em prol da Associação CEPAC de Jacareí. O convite custa R$ 120,00 e a renda será revertida para custear as despesas diárias e manutenção da instituição. Crianças até 5 anos não pagam e as bebidas não estão inclusas no valor. O evento será no Espaço Le Cix, na Avenida Eduardo Cix, número 333, Jardim Paraíba, das 19h às 23h. Convites e informações pelo telefone 12 981 11 0547. E eu vou repetir, 981 11 0547. E algumas detentas do Centro de Ressocialização de São José foram selecionadas para trabalharem no serviço público de Jacareí. Após nove meses de produção, a TV Câmara apresenta uma reportagem especial sobre a reintegração dessas mulheres à sociedade. Após nove meses deίο 6. Segue vivendo um dia após o outro, sabendo que amanhã isso vai acabar. Aí a gente foi, graças a Deus, bem recebidos, sem outros olhares pra gente. Foi bom, porque a gente sabe que a gente não é um monstro, como muitas das vezes a gente acha que a gente é. E sim uma pessoa normal que está se resocializando pra voltar novamente, pra poder ter a nossa nova vida, o que a gente quer. E essa é uma oportunidade que todas as pessoas têm que segurar, com todas as mãos. Porque é onde você sustenta os seus filhos, é onde você mostra que você é capaz e que a sociedade tem lugar pra gente. A gente não é bicho. Elas estão presas há pelo menos quatro anos. Entretanto, algumas detentas do Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos foram selecionadas pra trabalharem no serviço público de Jacareí. Em parceria com a FUNAP, que é uma fundação ligada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o município está reintegrando essas mulheres, visando justamente o retorno à sociedade. A liberdade não tem preço. Se eu pudesse voltar lá atrás, jamais ia pôr o pé lá dentro. É o que eu desejo pra todo mundo. Dê valor quando essa puridade tá aqui fora. Elas são mães, são filhas. A maior parte das detentas são mulheres que amaram demais parceiros ou famílias. E, por causa disso, cometeram delitos. Agora, elas pagam o alto preço da condenação. Muitas estão lá dentro, ou muitos estão lá dentro. 80% das mulheres que estão dentro do sistema hoje é por causa de um relacionamento errado. Se envolveu com uma pessoa errada e acabou pagando o preço desse relacionamento. Antes de eu vir pra essa vida que eu escolhi, eu sempre trabalhei. Eu tenho filho, sempre cuidei muito do meu filho. Nunca deixei faltar nada pra ele. Eu sempre trabalhava pra ter as coisas pra ele. E o que me levou bem pra chegar nesse lugar de ficar presa, né, foi a ganância. O dinheiro, aquela ganância, meu negócio era isso, que eu não tenho vício com nada. O negócio era a ganância de querer mais dinheiro. Todas as detentas participantes do programa são chamadas de reeducandas e já cumpriram seu período de regime fechado. Agora, no semiaberto, elas cumprem parte dessa pena trabalhando, além de outros benefícios. E a gente trabalhando fora, esse ano passa mais rápido, porque além da gente estar trabalhando, a gente está remendo nossos dias. Então, cada três que a gente trabalha aqui fora, a gente mata um lá dentro. E um dia lá dentro é um leão pra gente. Esse trabalho extra-muros permite a ela, primeiramente, abater um percentual da pena dela, permite o acúmulo de um capital, uma remuneração mínima, que é diferente da CLT, né. É um regramento muito específico. Mas esse mínimo, ao final da pena, quando essa mulher é posta em liberdade, faz toda a diferença. Entre as detentas, muitas querem trabalhar fora, mas existe uma seleção. Hoje nós temos em torno de 40 meninas, 40% de meninas da unidade prisional trabalhando, das quais 20% são no serviço externo. Então, as demais, elas já ficam naquela expectativa. Então, elas ficam radiantes. Isso muda demais, a perspectiva de vida delas. É muito grande. Nós temos também uma outra seleção. Elas trabalham primeiro dentro da unidade prisional, desenvolvem o trabalho lá pra que a gente conheça, né. E aí, depois, elas são disponibilizadas. E um bom comportamento, né. Elas precisam ter um bom comportamento, tanto com os servidores, quanto com outras reeducandas também. E as regras pra isso são rigorosas. Elas precisam seguir regras, porque o primeiro aspecto que a gente considera e valida isso, até com as pessoas que vão interagir com essas pessoas, é que elas estão em cumprimento de pena. Então, diferente dos outros servidores, de outros terceirizados, que estão simplesmente no trabalho, aqui não, elas estão cumprindo a pena, porém de uma forma diferente, de uma forma mais humanizada, de uma forma mais social. Então, ela não pode manter contato com familiares, com amigos, seja através de telefonema, internet, ou mesmo pessoalmente. Então, esse regramento precisa ser fielmente observado por elas, porque senão elas são desligadas do programa. Voltar à sociedade após tantos anos e trabalhar. Isso representa um desafio para as reeducandas. Para aqueles que são contratados, né, os reeducandos hoje, nós entendemos que é uma tábua da salvação na vida deles. São pessoas que, por vezes, nem eles mais acreditam neles. Nós temos uma sociedade que tem as suas razões, eu me incluo nisso também, que tem os seus preconceitos, mas se nós não rompermos com esse preconceito e seguirmos para essa oportunidade, até porque é uma política de governo. Isso está no plano plurianual do nosso governo do estado de São Paulo. Porque nós não temos prisão perpétua, não temos prisão de morte. Ou seja, essas pessoas retornarão ao seio da sociedade. Como queremos que elas voltem? E, gradualmente, elas estão sendo reinseridas na sociedade, além de serem capacitadas profissionalmente. Assim que elas saírem, elas já saem capacitadas para um serviço. Então, não é só a oportunidade que elas têm aqui das secretarias, de estar trabalhando enquanto elas estão vinculadas ao projeto. Quando elas saem do projeto, elas também têm essa capacitação e elas podem trabalhar em outros serviços do Brasil todo pela capacitação que a gente está dando para elas. Quero muito fazer o curso. Eu não sou daqui, mas quero vir trabalhar aqui. É um lugar que, onde eu conversei, me deram um leque de oportunidades para vir para cá, para trabalhar aqui. É um lugar onde eu me sinto em casa. Eles começam a criar o quê? Uma rede de contato, ainda quando na condição de presos. E isso possibilita a eles, no amanhã, quando forem para o sistema aberto, já serem empregados por aquelas pessoas que passaram pelas vidas deles. Nós temos hoje empresários, por exemplo, que contratam todos que saem para as suas empresas também, porque trabalham dentro e fora do sistema. E já contratam para as empresas lá fora. E quando não conseguem contratar, eles dão uma carta de referência e encaminham essas pessoas para empresários e amigos deles. E o resultado de tudo isso? Como tem sido a experiência para contratantes e contratadas? Para a gente, o trabalho com a FUNAP foi muito bom, porque elas já são instruídas de como se comportar aqui. Elas sabem que elas estão em um regime semiaberto, elas sabem que elas estão em cumprimento de pena. Então, elas chegaram aqui respeitando todo mundo, trabalham em silêncio, já vêm instruídas do sistema de como se comportar. Então, isso para a gente foi muito bom, muito favorável. Então, hoje a gente encontra, dentro principalmente dessa unidade que elas estão, uma troca importante dos funcionários com eles, um respeito. E até porque eles estão no serviço de cadastramento, então eles estão agilizando muito o processo. Então, eles vieram compor com a equipe, mas também aceleraram o serviço público. Então, o resultado foi extremamente positivo dentro desses 10 meses que a gente está junto. Existe algum projeto de expansão, de recolher, de aceitar mais meninas e aumentar o trabalho, o serviço público? Esse é o objetivo. Quando a gente começa um projeto piloto e ele dá certo, o objetivo é ampliar. Então, isso depende de recursos financeiros. Vai ficar aí, provavelmente, na renovação desse contrato. Então, a ideia é que a gente possa sempre ampliar. E aqui é um lugar que a gente tem respeito pelos usuários, pelos companheiros de trabalho. E é gratificante. Todos os dias que abre aquela porta, a gente fala mais um dia que a gente vai sair. E na sexta-feira a gente fica triste. Porque a gente quer que chegue na segunda logo para a gente poder voltar para cá. O que dá mais ânimo para a gente é na segunda-feira. Vim trabalhar e poder ajudar. O transporte também. A gente fica triste só na hora de ir embora. Mas na hora de vir, a gente vem com o sorriso atrás da orelha. Todas as mulheres entrevistadas aqui estão próximas da liberdade. E agora, quais são as expectativas delas? Ah, ter minha família, estar com a minha família. E recomeçar a ter minhas coisinhas de novo. O meu plano é sair daqui e colocar minha vida em ordem novamente, né? O meu filho sofreu muito, né? Porque eu tenho um filho só. E eu quero voltar na minha vida novamente. Voltar a arrumar um serviço fichado, se Deus quiser. E recomeçar. O negócio é recomeçar. Sair vendo as pessoas que falam, recomeça sem olhar para trás. Eu vou olhar para trás sim, porque eu não quero ver aquele erro lá na feira não cometer de novo. Uma nova mãe, uma outra mulher, poder fazer tudo que eu não fiz para os meus filhos. Poder sair daqui e trabalhar, né? Ter uma outra vida. Eu tenho dois passarinhos em casa que esperam por mim. E sabem que o futuro vai ser feliz. Porque vai ser outra realidade. Uma realidade onde a gente vai trabalhar, aonde a gente vai se cuidar, aonde a gente vai ser respeitado. E aonde a gente vai ter, no mesmo jeito que a gente tem direitos, a gente vai ter regras e vai ser cobridos. Todos. A primeira coisa é arrumar um emprego. Para eu conseguir arrumar a minha casa e pegar meus filhos de volta. E assim, tocar a minha vida. Eu tenho netos, né? E meu futuro é com eles. Trabalhar, montar meu restaurante, que eu sou cozinheira. E viver todos os momentos que eu perdi com eles. Esses quatro anos foram doidos. E o Bom Dia Jacarei fica por aqui. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram. Uma ótima quinta-feira para você. Amanhã não tem Bom Dia Jacarei, mas eu te vejo semana que vem. Uma ótima quinta-feira e até mais. Uma ótima quinta-feira para você. Uma ótima quinta-feira para você. Uma ótima quinta-feira para você.